O decreto é municipal e de número 10.475, mais um publicado que trata das atividades comerciais desde que o município declarou situação de calamidade pública diante a pandemia do coronavírus e riscos de proliferação da doença na cidade. A partir daí, estabelecimentos comerciais tiveram, por força de lei, fechar em suas portas. Com o novo decreto, alguns serviços e segmentos que estavam com suas atividades paralisadas estão autorizados a atuarem de forma disciplinada, já que tem o decreto estadual que sobressai o municipal e que foi prorrogado esta semana, determinando a continuidade do fechamento do comércio. A parte de serviços, nós disciplinamos na casa, nas residências das pessoas, como que podem ser feitos, quais tipos de serviços eles podem ser feitos, autônomos, profissionais liberais e também em alguns estabelecimentos de prestação de serviço também, de como isso pode ser feito. Também a questão de recebimentos, pagamentos em lojas que estão fechadas, como deve ser feito. A questão do delivery, condicional, entrega. Muitas lojas, elas estão fechadas, elas não podem fazer venda direto ao público, mas ela pode fazer a entrega do seu produto na casa das pessoas. Então, através de telefone, através de internet, canais de comunicação como o WhatsApp criados pelas empresas, as pessoas podem entrar em contato e aí ter o seu produto entregue na sua casa. A gente também com isso minimiza a questão do impacto econômico, mas sempre de forma disciplinada. E reforça os serviços distintos neste decreto. Por exemplo, serviço de manicure, pedicure, salão de cabeleireiro, um pintor, um encanador, um eletricista, uma dedetização, um próprio personal training, pode fazer na casa das pessoas, individual. Todos esses profissionais que forem até a casa das pessoas, eles têm regras, eles têm que manter algumas regras sanitárias. Por exemplo, eles devem usar máscaras, eles devem usar luvas, eles devem levar o seu álcool gel. A manicure, o pedicure deve levar, inclusive, para fornecer uma máscara para o próprio cliente, para que ele também possa se proteger e proteger o próprio profissional. Então, esses serviços nas residências, de forma organizada, de forma com hora marcada, eles estão liberados. Outro ponto do decreto é quanto à forma em que as empresas poderão atender os seus clientes para os pagamentos, como os carnês. Todo o estado, em todos os 645 municípios do estado, lojas de comércio comum, não sendo essenciais, aquelas já ditas pelo governo federal, que nós temos aí casas lotéricas, bancos, casas de material de construção, que precisam de uma coisa de emergência, farmácias, drogarias, mercadinhos, supermercados, todos os comércios que não são esses, eles estão proibidos, terminantemente proibidos. E aí, o que pode acontecer? Ir até o local, em primeira, tanto a polícia militar quanto fiscais, em primeira vez é feita uma notificação, uma orientação, na segunda pode ter multa, e na terceira a pessoa, o proprietário, pode responder criminalmente pro estado, por crime de desobediência do decreto estadual. E quem faz isso é a polícia militar. Então, não pode. E também citou situações em que o estabelecimento atua com meia porta aberta e alertou. Infelizmente, nós estamos passando por uma situação complicada, o secretário de saúde, Alex, falou agora há pouco aqui sobre os casos, nós já temos 10 casos confirmados na cidade de Barretos, uma morte suspeita, que tudo indica que será por causa do coronavírus. E para que os comerciantes não tenham problema, o prefeito alerta para procurar os canais do município para informação. Um dos principais canais é o site da Prefeitura, onde consta o decreto. No decreto está bem explícito aquilo que pode e como pode ser funcionado. Se tiver dúvida, um telefone pode ligar na Secretaria de Ordem Pública, nós temos lá as pessoas que vão poder informar. Na Secretaria da Saúde, na parte da Vigilância Sanitária, nós temos também o marco, pode estar informando aquilo que pode, aquilo que não pode. E como, dentro daqueles que podem funcionar, como que é esse funcionamento. E como, dentro daqueles que podem funcionar,